Você se incomoda de ver a Maria Carolina pra mim? Claro que não, Cláudia. Eu adoro ela. Você sabe disso. Preciso arranjar um jeito de sair dessa jaula. Eu tenho que arranjar um jeito de ver minha filha, Alice. Cláudia, agora as coisas estão mais fáceis. Seu Ivan tá à sua disposição. Eu também, porque daí vier. Não aguento mais essa situação. Eu tô te dizendo. Daqui a pouco essa bomba vai explodir. E todo mundo vai descobrir o que tá acontecendo. Eu não posso segurar mais essa situação, entendeu, Alice? Não vão. Cláudia, não vão. Ninguém vai descobrir nada. Alice, você mesma diz pra mim. Bigamia da cadeia. Cláudia, não vai acontecer nada disso. Tá bom? Não vai. O que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que segurar a sua onda e deixar o barco rolar. E depois a gente pensa numa solução. Solução? Solução é dinheiro. Dinheiro. No dia que eu pegar a grana e me mandar pros Estados Unidos, eu encontro a solução. Você sabe disso. Alice, pelo amor de Deus, vai ver minha filha. Eu tô te pedindo isso. Eu tô te pedindo. Eu não aguento mais. Vai ver minha filha pra mim. Tá, eu vou. Vai, vai sim. Vai. Tô indo. Vem, Deus. Cê, Ivan, esse aqui é o Giacomo. Mordomo experiente, formado na França. Ó, é muito prazer, senhor. Mais conhecido entre nós como Madureira, o terrível conquistador. É, a gente faz sempre o que pode, né? E essa aqui, Cê, Ivan, morena bonita, é a Iracema. É, eles tão juntos há tanto tempo que a Iracema já fez quatro enxovagens, né? Três. Olha, eu sou precisando de alguma coisa na cozinha, é só me avisar. Pode deixar o lugar que eu mais gosto da casa, é a cozinha. Olha, agora eu só vou te dar um conselho. Não dê ouvidos a esse terrível conquistador aí, não, viu? Só dá sujeira. Para com isso. E essa daqui é a Ida, a minha flor selvagem, o meu amor secreto. Oi, é muito prazer, senhor. Muito prazer, seu Ivan. Eu só não sei por que eu fico ouvindo isso tudo, né? Bom, e o seu carro é esse aqui, ó. Obrigado, senhor. Seu Ivan, a gente precisa ir indo, porque ainda preciso passar em casa. Claro, claro. Nós vamos imediatamente todos, muito simpática. Faça a vó. Ei. Limpa a baba aí, ô bobão. Nossa, essa lourinha é linda demais. Quer dizer, ela é mais do que linda, ela é... Ela é Joe. Joe? É. De outro mundo. Mas eu sabia, Madureira. Olha, assim que eu botei o olho nessa lourinha, eu pensei assim. Lá vai o Madureira. E eu pensei assim, vai quebrar a cara novamente. Não, 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 não. Não, dessa vez vocês estão enganados. Dessa vez essa... Essa lourinha vai me deixar... Vai me deixar a Jenny. Jenny? É. Genial. Agora vê. Gostei. Jorge. Como é que está, Cláudia? Está melhor. Vem cá, Jorge. Vem cá. Ah, meu Deus do céu. Ontem eu fiquei preocupado, preocupado realmente. Sabe, eu... Eu interferi no seu trabalho. Mas por que você está me dizendo isso? Porque eu sugeri a você a alta da Cláudia. De repente você achar melhor um outro procedimento médico. Ah, imagina. Você é como se fosse um mestre pra mim. Experiência conta muito. Tanto é que a Cláudia está melhor. Tá bom. Alô. Eu não posso atender você agora, Mariana. Ai, 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 ai. Deste vez... Tio Zé está cansado mesmo, hein? Deita aqui pertinho da gente, Tio Zé. Ah, vai. Brinca aqui. Vai, vai. Vai brincar, vai deitar. Vai. Foi tudo bem com ela lá no hospital? Foi sim. Nós fizemos alguns exames, mas deu tudo certo. Que foi uma surpresa, né? Porque ela não tomou nenhum remédio. Graças a Deus. Por quê? Algum problema? O juiz vai convocar uma nova audiência com os pais da Carolina. E ele determinou que até lá, a Carolina fique no instituto do seu fiapo. O que é que? É, Helena. Ele queria que ela fosse direto do hospital pra lá, mas aí eu conversei, eu pedi, eu expliquei que a menina ia ficar muito traumatizada, né? Aí ele deixou ela vir pra cá. Meu Deus. Quando é que ela tem que voltar pro instituto? Amanhã sem falta. Amanhã sem falta.